Salmo 119, 105, ele diz que a exposição, ela traz luz para o meu caminho, pode pôr aí, 105, 119, 105, veja bem, a exposição da palavra, ela traz luz para o meu caminho, o que significa o meu caminho, no meu trajeto, na minha vida, eu preciso ter aquilo que Deus tem para a minha vida, isso entenda, revelação de Deus, luz, luz para o meu caminho, quem não tem luz para o caminho, o que acontece, tropeça, tropeça, o tropeço é por conta de não ter luz, o meu caminho não está iluminado, abriu, está lá, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho, toda proposta é nessa direção, é de você ter luz, o seu caminho ser um caminho iluminado pela palavra de Deus, porque quando eu estou na palavra, eu tenho luz, diga amém, rapaziada, tá bom, assim, eu acho que não vai dar para terminar hoje aqui, mas eu vou fazer força para correr e ver se pode, presta atenção, tá bom, presta atenção, Durceu, Durceu, presta atenção, pastor Durceu, o ponto principal da pregação é trazer luz sobre as dificuldades, você já vai entender, durante toda a pregação, eu tenho que trazer, o pregador tem que trazer para vocês a diferença entre o vil e o precioso, o profano e o precioso, quem é que pode dizer alguma coisa, Sandro, você que é um homem eloquente, diga para a igreja a diferença de vil e de, de precioso, é isso, ouviram bem o que ele falou? É? Viu é aquilo que não tem valor nenhum, você pode me dar um exemplo de uma coisa vil? Camisa do Palmeiras, olha do cara, olha do cara, uma coisa, coisa vil é uma coisa que, olha, quer um exemplo de uma coisa vil? Uma coisa efêmera, uma coisa que, cara, é, olha, quer ver uma coisa, viu? Uma coisa, é, rojão, fogos pirotécnicos, não é bonito? Não é bonito? Mas, cara, é tão efêmero, tchó, ah, pif, pif, acabou. Ah, você viu que bonito, né? Todo mundo vai no passagem do ano, vai lá na beira da praia do Rio, lá? Aquilo, ah, pif, pif. Vamos bora pra casa, nós já vimos. Isso é uma coisa assim, efêmera, uma coisa tão, tão inútil com a sua vida, tão tola. E eu poderia dizer outras coisas, como novela. Lucas, você continua dizendo que não tem ninguém que assiste novela aqui? Com certeza tem? Ah, não, então precisa dar uma cavacada na pessoa. Você tá afirmando, você sabe de irmãos e irmãs, porque acha que é mais irmã, porque irmão que assiste novela, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Irmão que chega correndo no serviço, liga a televisão, tem isso? Chega correndo, você vai ligar, tá ligado? É, tem? Futs, não é possível. Aqui no nosso meio, dona Cida, aqui no nosso meio, não tem ninguém. E nem você assiste novela, que eu vou averiguar e vou saber se você tá assistindo novela, engraçadinha. Vou pegar lá no seu pé, engraçadinha. Ah, coisa viu, coisa que não tem valor nenhum. Por exemplo, piada, não tem valor nenhum. Ah, isso que é tão efêmera, tão tolo, efêmera. Agora, coisa preciosa é coisa que permanece. Então, você pega, por exemplo, bijuteria, é uma coisa efêmera. Bijuteria passou um pouco de tempo e já acabou. Cadê? O que acontece com bijuteria, bem? Fica escura? Você tem bijuteria em casa, irmã? Qual é a diferença de... Responde que o meu marido me dê joia. Ah, tá bom. Mas aí eu respondo em cima, assim, digo assim, primeira pedra do capítulo 3, assim, mulheres, sede sujeito... Presta atenção, Dirce, fofoqueira. Diz assim, ó, primeira pedra do capítulo 3, capítulo 1, vós, mulheres, olha aí, sede sujeito dos seus próprios maridos. Presta atenção, corroborando, sede sujeito dos seus próprios maridos. Olha, esse é o primeiro apê do capítulo 3, versículo 1. Vós, mulheres, sede sujeito dos seus próprios maridos para que, se algum deles não obedecem a palavra, sejam ganhas sem palavra algum pelo porte das suas esposas, considerando a sua vida casta. E ele diz assim, o enfeite delas... O enfeite delas não seja o uso de joias de ouro, ou a compostura, o tipo do tecido, a compostura do tecido, ou no frisado no capítulo. A trança, antigamente, acho que usava muita trança. Por que as irmãs não usam mais trança, bem? Dá trabalho, mas dá mais trabalho que fazer essas coisas, que ficam uma hora lá, passando assim, passando assim. Não seja o uso de joias de ouro, compostura de vestidos, ou frisado no cabelo, mas no homem encoberto no coração, no incorruptível trajo, de um espírito manso e quieto, quieto, viu? Quieto, para a mulherada, quieto, que é precioso diante de Deus. Mas, voltando aqui, voltando aqui, na nossa palavra, a beleza das mulheres... Presta atenção, a propósito, não é ela. A beleza das mulheres não seja a sua... Não é... Entenda. Não é que ninguém vai deixar de se arrumar, não é mesmo? Por exemplo, o Nico já nem toma banho mais, sabe? Não é isso, esse não é a verdade do texto. O texto é assim, você... Claro que você sempre... Se arrume, se arrume, tome jeito, tome seu banho. Viu, porcão? Mas ele dizia assim, mas a beleza sua não seja o exterior, mas seja, antes de ser do exterior, seja o interior. Diga amém, rapaziada? Eu não ia falar nisso, mas vocês me provocaram, palme vocês. Aí eu seguirei, era bem, bijuteria, facinho, com tempo. Fica tudo preto, fica tudo corroído. Cai da moda também, não é bem? Cai da moda. Tem muito que cai da moda, não é? Cai da moda. Isso é coisa vil, coisa desprezível, efêmera. Mas tem coisas importantes e estas, elas permanecem. Entre coisas vis e preciosas, é lógico que nós devemos optar sempre nas coisas preciosas. Devido de homem. É verdade, claro que é. Olha isso, é verdade mesmo. Os valores reais, importantes, são os valores invisíveis. Você fica correndo atrás de ter casa, nada errado, por favor, nada errado. Carro, carro, nada errado, nada errado. Mas, cara, mas entenda, são coisas que em curtos prazos de tempo, você comprou um carro zero, antes de você sair da agência, você já perdeu quantos por cento, Ricardo? 10%? Eu achei que era 20, ó. 20 depois de uma semana. Olha, saiu com o carro da agência, 10% na saída. Em uma semana, 20%. Ele diz aqui que Calvino disse que o problema não é o que desejamos, mas o quanto desejamos. Ficamos fissurados. Calvino falou isso? Chique, parabéns, velho. Eu tenho que dizer pra vocês, eu tenho que puxar pra vocês, eu tenho que desenvolver em vocês, falar com vocês, que o aspecto essencial da busca, de fato, são coisas, pelas coisas preciosas. E coisas preciosas são coisas eternas, são coisas que permanecem. Porque tudo que não permanecer, acabou, perdeu o seu valor. Nós devemos, e lembre-se disso, segundo a palavra de provérbios e salmos, Deus não nos dá coisas temporárias. As riquezas que Deus nos dá são riquezas que permanecem. Ora, as riquezas que permanecem são riquezas invisíveis, diga amém. Valério, entendeu? Concorda comigo? Tem que buscar as coisas invisíveis. Você não vai deixar de trabalhar? Claro que não, você tá aí pra trabalhar e todos nós vamos fazer isso. Mas eu entendo, há valores, você não vai deixar de trabalhar, mas há valores muito maiores do que aquelas coisas que nós vemos. E essas coisas, as verdadeiras, são coisas, são as coisas preciosas. É essa que tem que ser buscada. É essa, você tem que ser rico pra com Deus. Não é rico pra fazer uma concorrência entre os homens, pra você usar roupa de marca. Ai, bota um jacarezinho aqui, o que era 10 virou 120. É isso mesmo? É essa a proporção, tá bom? O que era 50 passa assim? 300 contos. Ai, o jovenzinho vai com o peito assim. Faz o seu irmão. Isso é vil. Isso não vale nada. Isso é tudo besteira. Tudo bobeira. Verdade, é bobeira. Isso é bobeira. Se você também tiver condição de botar um, comprar lá, tudo bem, nada contra. Mas só pra dizer o seguinte, não seja esse o seu coração. O seu coração é por coisas preciosas. Toda pregação que fazemos é nessa direção. De acordar você, ô cachorrada. Acordar você é isso. Tomar jeito na vida e criar vergonha na cara. Vai ficar a vida inteira aí olhando pras coisas materiais. Eu tenho que pegar e esfregar no seu focinho pra você pegar e acordar. Já que você é ovelha, né? Focinho que é ovelha. Porque se não for focinho, é focinho também. Eu tenho... Outra coisa. Quem prega tem que ter autoridade pra pregar. O que é autoridade pra pregar? Pra mim, o pregador não é um bom vendedor. O bom vendedor é aquele que primeiro compra. Não é assim? Como é que eu vou vender uma coisa que eu não acho legal? Eu vou ter argumento pra convencer? Eu preciso... Em primeiro lugar, eu tenho que comprar. Eu tenho que ser uma propriedade pra mim. Como é que eu vou falar pra vocês de perdão de pecado se eu me considero culpado? Como é que fica isso? Como é que eu posso falar de perdão de pecados se eu me considero condenado? Tá louco? Antes de eu falar, eu tenho que ter convicção. Eu preciso dizer, falar assim, caramba, existe misericórdia, existe poder de Deus pra me perdoar e eu crie na proposta, naquilo que Deus propôs, o sangue de Jesus. Uh! Maravilha! Essa que é a história. Sempre assim. Eu tenho que propor pra vocês coisas que eu já experimentei. Diga bem. É verdade. Eu tenho que falar de vida santa? Em primeiro lugar, eu tenho que dar isso. Eu tenho que ser essa pessoa. Vou falar pra vocês de vida santa quando a minha vida é uma porcaria, é uma pocilga. Eu vou falar de santidade quando a minha vida não tem nada a ver com isso? Eu digo pra você, não vou convencer ninguém. Não vou, não. Vou falar de viver uma vida santa sem adultério? Se eu sou um adulto, que convicção que eu tenho? Vou falar o que pra você? Posso fazer uma preleção legal? Mas eu digo pra você que não vai cair na sua cabeça. Tem que chamar você a atenção e falar assim, olha, estamos de caminho pro céu. Então, mas já já estamos chegando pra lá. E aí vai chegar um momento que eu vou ser... Isso é uma heresia porque isso não está na palavra, mas é a expressão do espírito da palavra. Eu estou indo assim, opa, opa, parece burro. Onde você está pensando que você vai? Vou lá pro céu. Como é o teu nome? Diz lá, se diz assim. Instantaneamente você vai saber, vai ser. Isso não existe na palavra. É um exemplo que eu estou dando pra melhor você entender. Você vai chegar e você vai ser rechaçado se você não creu nas verdades da palavra de Deus. Louco isso. Isso é muito louco. Olha só, você que vem, você que tem vindo, você que tem andado e tem ouvido a palavra e tudo mais. Cara, eu não tenho outra expectativa de que você chegue e passe o céu. O que eu quero é que você seja o cidadão do céu. Olha, presta atenção. Se tudo que falamos, você não ingressar no céu, perdemos tempo. Perdi tempo de falar, perdemos tempo de fazer tudo. Tempo de fazer tudo e você perdeu o tempo de vir aqui. Misericórdia, não? Que lenha, rapaziada. Que lenha. Estamos cuidando de eternidade. Nós não estamos falando de poucos dias aí. Não estamos falando disso. Estamos falando como se fosse um cursinho para concurso. Todos os meios possíveis para levar a palavra, para você crer, para você ser capacitado para o céu. Todo trabalho é isso. De maneira que não adianta nada, por exemplo, alguém pegar e ter uma atitude diferente daquilo que pregamos. Por exemplo, não adianta nada uma pessoa que diz crer e viver uma vida errada. Não adianta. Não adianta nada. Vocês concordam comigo? Eu chego, eu passo, eu prego, faço, pulo, grito, faço tudo, tudo, tudo certinho. Mas eu tenho uma vida dupla. E essa vida dupla, ela me faz chegar a ser uma vida totalmente no escuro, que ninguém sabe. Ninguém sabe da minha vida escura. Ninguém sabe das coisas que eu faço. Ninguém sabe as intenções do meu coração. Eu gosto muito do exemplo do ônibus. Você chega no ônibus, está lotado de mulheres da sua frente. E aí, se você encostar na mulher da frente, ela não pode reclamar que você encostou nela, não? Ninguém vai estar do lado e dizer assim, ô louco, você chegou bravo em cima da mulher. Ninguém vai. Ninguém vai poder me acusar. Mas há a intenção do meu coração que Deus conhece. E de maneira que se eu tive uma atitude não adequada com a palavra de Deus, ninguém viu. Mas Deus viu. E aí eu digo para vocês seguindo, enganei em vocês todos. Levei uma vida escondida. Enganei vocês. Tudo legalzinho. Tudo bonitinho e tudo certinho e vocês me aprovando. E eu digo para vocês, não valeu nada. Estou fora da eternidade. E lembrando isso, sempre trazendo à memória essas coisas. Não nos iludem. O pessoal, pelo amor de Deus, Caia na real. A vida é uma só. Me perdoe os conhecidos espíritas que porventura tenham aqui. A vida é uma só. Quando alguém morre, encerra-se. Encerra-se. A relação com este mundo. Presta atenção. Esta semana morreu o padrinho de uma pessoa que trabalha conosco lá no CDHU. Uma crise absurda. E como ele não sabe nada, eu tentando explicar para ele, mostrando, peguei na palavra, sentei com ele, depois que foi o enterro, tudo, sentei com ele no dia seguinte, tentando mostrar para ele de que ele não pensasse que o padrinho dele estava olhando para ele, que o padrinho dele ia ajudá-lo lá de cima, ia olhar, ia ajudar, ia proteger ele. A palavra diz, claro, redondinho, de que quem morre, rompeu-se a relação. Não sabe mais nada. Presta atenção. Acabou! Acabou! Quem morreu, encerrou-se a relação com este mundo. Não tem mais. Acabou. Então, essa historinha que os homens inventam, é uma coisa diabólica que não tem sentido com a palavra. Me perdoe se você pensa de outro jeito, mas a palavra me garante que é desse jeito. E entre eu ficar com o... Qual é o nome do cara lá do Espírito? Está lá? Allan Kardec e a palavra de Deus. Daniel, eu vou ficar com quem? Ficar com Deus. Pensei que você ia falar com Allan Kardec. Não, eu vou falar com um negócio que tem fundamento, que tem base. Por favor. Não vou abrir mão dessa máxima de confiar naquilo que é eterno. Não é coisas vis, mas coisas preciosas que duram para sempre. Não vou abrir mão. Então, presta atenção. Morreu, acabou. A vida que você tem é só essa que você... Ou... Eu estou dizendo, segundo a palavra de Deus, que a vida que você tem é uma só. E que você morreu, instantaneamente, a coisa vai a julgamento. Se você não creu de fato, se a vida cristã de fato não foi uma coisa preciosa para você, você está fora! E aí você vai dizer, conheço muito o Eros. E ele vai dizer, quem é Eros? Presta atenção nisso. Se você não... Presta atenção. E aí você... Olha, eu não posso te chamar de burro? Jumento! Jumento! Você vai esperar acontecer para tentar resolver o problema para lá? É essa a responsabilidade que você tem com a sua vida? Vamos deixar acontecer para ver como é que nós fazemos depois? Isso é ser sábio? Isso é ser esperto? Ah! Não diga que eu não falei. Eu falei. Eu estou dizendo, morreu, liquidou com tudo aqui e você vai ou literalmente para o céu ou literalmente para o inferno. Ah! Você é muito mau, Eros. Seja o dia de nós, porque nós não conhecemos a palavra, você judia de nós. Você tem prazer de bater em nós. É a palavra. É a palavra. Filho do céu, presta atenção. Ou é céu ou é inferno. Acabou a história. Encerrou-se o capítulo. Está encerrado o assunto. Aí você fala, mas o céu não é tão... O inferno não é tão mau. Afinal, todos estão lá. Aquilo é um comércio da 25. É uma festa, aquilo lá. Aquilo ali é muito legal. Aqueles burros. Não é burro. Aqueles idiotas. Não, não é idiotas. Aqueles insensatos do esquadrão lá do exército islâmico. Estado islâmico. Olha, Lucas. Os caras acham que eles se explodem e como recompensa porque Allah está no pedaço. O que é? 70 virgens. Fico pensando assim. Você deve estar olhando assim pra dentro. Que legal isso, né? Você não dá conta nem de uma pra dar conta de 70? Por quê? 70 virgens só pra mim no meu palácio. Olha eu andando no meu palácio no meio daquele mulherio lá. Quero mais morrer mesmo. Burro, enganado, idiotas, insensato, desinformado. Ele chegou, caiu no inferno. Ele falou assim, cadê as mulheres? Aí ele falou assim, acho que você vai ser usado como mulher. O que você falou? Ou então, como diz o Oswaldo, vou dar uma virgem pra você. Não 70 virgens, vou dar uma virgem de 70. não vai dar tempo. Nem comecei a falar ainda. nem comecei a falar. Caramba. Mas vale, mas tem um contexto global e geral, presta atenção. Só pra fechar nisso, só pra fechar nisso, fião, querido, inferno. Ah, inferno não é tão ruim. Inferno é pavoroso. Inferno é cruel, é pavoroso. Eu vou dizer pra você, não tem misericórdia. Imaginar que o diabo vai ter misericórdia e vai deixar você, ah, coitadinho, deixa lá, esquece, esse é menor, não é não. Olha, é uma coisa horrorosa, pavorosa, não é o lugar seu. Agora você não vai porque você não quer, porque você não crê e chuta pra lá e torna, em vez de ver o precioso, olha o vil, olha o profano, ah, muito legal, o mundo é gostoso. É! Uh! Uh! Toda pregação e exercícios tudo na direção de dizer pra você, é céu ou inferno? E aí eu quero que você pense aqui agora que se você vai, imagine que, olha aí, estou sentindo de Deus. Olha a música aí, Brisa. Estou sentindo de Deus aqui agora que uma pessoa vai morrer essa semana e que amanhã cedo. Não sei se de infarto, isso não consegui revelar. Não sei se de infarto, ou se de acidente ou de desastre. Ah, sim. Vai morrer. Ah, não é um, não é dois. Ah, estou recebendo aqui. Imagina que fosse verdade que eu estivesse falando, imagine, isso não é mentira. Imagina que eu estivesse falando assim, fosse isso uma verdade. Eu pergunto pra você o seguinte, tudo bem pra você? Você dorme hoje sossegado? Tudo bem? Tudo bem? Essa é a pergunta. Pode morrer? Tudo certo pra você? Você é espertão? Você é muito vivo? Tudo bem pra você? Amanhã você pode... Pode morrer? Pode encerrar o seu expediente aqui? E cair já nessa situação de céu e inferno? Tudo bem? Tudo bem? A pergunta... Você não precisa me responder. mas a pergunta é tudo bem? É isso mesmo? A providência que você tomou na sua vida é isso mesmo? De crer, de tomar posição, tomar partido ao lado de Deus, em Jesus? É isso? Pode... Em outras palavras, todos nós que estamos aqui podemos morrer essa semana. Deus está falando com você. e você está falando com ele. Tudo bem? A palavra é... Está liberado? Você está pronto para o voo? Tudo certinho? Meu Deus! O assunto mais grave da nossa vida é esse momento. Mais grave. Você chegar... Sozinho. Sozinho. Não sabendo... a linguagem do povo. Não sabendo nem para onde ir. Tudo bem? Deixa eu dizer para você, fião, querido, se você está dizendo... Se você tem essa convicção no seu coração, estou liberado, estou pronto para ir embora, eu digo para você, aleluia, aplaudo, eu não quero nem ouvir. Mas se você tem dúvidas quanto à sua salvação, você não pode ser irresponsável de continuar a viver a mesma vida que você vive no sentido de saber e de vir a crer e de ter a sua vida modificada. Você não pode continuar mais assim, fião. Você está louco? Você está louco? Cara, isso me chama muita atenção. Estamos nesse grupo aqui. Quantas pessoas são, Lucas? Duzentos e? Duzentos e oitenta e cinco. Quase trezentas pessoas aqui. Eu fico assim, cara, a chance que eu tenho de falar para as pessoas... Eu comecei a falar aqui a questão da responsabilidade da pregação. Olha a responsabilidade e a importância de dizer para as pessoas de um assunto que vai perpetualizar em cada um deles no seu sentido, o céu e o inferno. E não é religião, não são boas obras, não são nada, não são nada, é só a pura fé no Senhor Jesus e não tem outro caminho. Mas essa é a palavra. Eu tenho, na minha parte, na minha responsabilidade, eu tenho que propor e chamar atenção para você com relação à verdade com as coisas do Viu e o... O Viu e o... O que é essa porcaria do seu telefone aí? Ó, Eva, tá atrás... Eva, joga fora essa porcaria. Fala, eu tenho que avisar você dessa verdade, cara. Eu preciso dizer para você, para você tomar jeito e posição na sua vida. Povo, povo, presta atenção. A coisa é muito grave. Não há meios de viver uma vida um tanto lá e um tanto cá. Eu tenho que assumir o meu lugar, lembrando que em cima do muro é já do diabo. Mais ou menos já é do diabo. Toda essa palavra para dizer para vocês, a minha parte, eu exorto, eu falo, eu digo. Agora, à medida que você ouve, eu digo para você assim, parou a minha responsabilidade. Eu não posso fazer mais nada. Eu não posso fazer tanto esforço. Presta atenção. Eu tenho cinco minutos. Eu vou falar cinco minutos, está bom? Acabou. Eu nem preguei o que eu ia falar. Eu tenho que pregar de novo. Está bom assim para você? Tanto esforço. Presta atenção. Tanto esforço. Tenho você contabilizado tudo direitinho. Você não escapa de mim. Pensa bem. Eu estou fazendo isso para manter você numa agremiação. Eu não preciso disso. Nessa altura da vida, nesse tamanho da vida, 65 anos, filharada tudo criada, o que eu quero da vida? Qual é a intenção do meu coração? Qual é o projeto da minha vida chegar e vou levando e vou dizendo de qualquer jeito? Olha, eu tenho todos os argumentos que eu posso dizer. Eu já trabalhei bastante, já me dediquei, agora chega, eu vou descansar. pelo amor de Deus, enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver vida, eu tenho que usar minha vida para dizer para as pessoas toma cuidado e toma jeito. Presta atenção. Tanto esforço. E você sabe que tem o meu IML, que para o mundo é Instituto Médico Legal. Para mim, é irmãos mais lento. Mas a minha, o meu grupo do IML, ele está num tamanho absurdo. Só para você entender, todas as pessoas que passaram aqui de dois, quase três anos para trás, estão tudo relacionado. Tudo, tudo vocês. Tudo. Alguns escaparam, na verdade escapou, alguns lá que faltou nome, mas tudo. O meu IML hoje é gigantesco. Pessoas que abriram mão, que não quiseram e que foram embora. Olha, é um volume, é muito mais dos que já passaram por aqui, dos que ficaram aqui. E aí você fala assim, o que eu perdi? Eu digo para você, pai, eu digo que você não tem mais nada que fazer. Tudo que eu podia falar, exortar, gritar, falar, tudo eu fiz, eu corri atrás. Mas não quiseram. Trataram, não a mim com negligência, com desprezo, trataram o Senhor e a sua palavra. Está louco? Fique sabendo. mais são os que estão no IML dos que estão aqui presentes. Ainda que muitos já foram para as outras igrejas, tudo está espalhado aí, mas muitos foram. É como que um desprezo, não por mim, mas desprezo pela palavra de Deus, de viver uma vida santa, justa e irrepreensível, viver para a glória dele, uma semelhança dessa cântica que nós ouvimos hoje aqui com relação à irmã que teve a dificuldade lá e ela reina em vida, rapaz. Tudo para dizer isso para vocês. Dizer para vocês. Em tempo algum, dizer para vocês coisas que eu não experimentei. Eu só posso, pelo Senhor, dizer coisas que eu vivi. As convicções que Deus tem trazido no meu coração e no nosso coração. E o desejo meu é que todos quantos estamos... Ô, Cláudio de Ciro! Está bom, filho? Meu intenção, meu desejo, meu interesse é te ver no céu, rapaz. Não vou ganhar nada com isso, rapaziada. Ô, shh! Eu não ganho nada com isso. Eu não tenho mais esse apetite por igreja grande. Já tenho dado mostro para vocês que não é desse jeito que penso que deva ser. Mas eu estou muito mais interessado na sua alma. E penso até que algumas vezes eu amo mais a você do que você a si mesmo. Pau! Meu Deus! Você viu o que eu falei, Lucas? Algumas vezes eu penso que eu amo mais a você do que você a você mesmo. o que você mais eu não ganho. Eu não ganho mais que eu eu não ganho. Eu não ganho mais que eu